emissoras do rádio. DJ, sem pressão. Sempre no oferecimento de King B, a marca da Abelinha. WM Boutique, TV Braz, Broca Boa Delivery, Barbearia Fé em Deus, Óticas Favorita, Rodrigo Marcas, Top Turismo, Emerson Promonte, Casa da Chapa e Hamburgueria, Amanda Design. Agora sim, pode começar o show do maior paredão do estado do Pará. Hoje, eu vou mostrar pra você quem é o Rottweiler. Obrigado meu Deus, por cuidar do meu sucesso. DJ César pressão. E hoje o nosso bloco fala mal e anda junto aqui em Marituba, a convite do mesmo optometrista doutor Rodrigo. A gente vai chegando juntinho, junto com todos os DJs que já passaram por aqui, já fizeram uma festa. E claro, a gente agradece de coração a presença de cada um de vocês que já estão encostando, já chegando juntos, já fazendo onda. Aqui, Marituba, o Fala Mal e anda junto. César pressão. E deixa de graça e bora começar de uma vez, Rodrigo. Raspa. Tiladinho, Tiladinho. Girou. Lai. Quero ver, quero ver. César pressão. Bora meu parceiro Maxi Silva. E o PH dos caras doido. Um abraço pra vocês também. E aí meu parceiro Jabal. Cadê o Miro do sofá, Jabal? Bora meu parceiro. 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 Aquecimento, aquecimento. Assim, assim, ó. César pressão, caralho. O nosso amigo Lucas, o filho do Jabal, tá no apoio também. Bora meu parceiro. Vem, me toma, toma. Vai, me toma, toma. Me vai, me toma, 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 toma. Vem, me toma, toma. Vai, me toma. Toma, 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 toma. Aquece! DJ Jony, o bravo. Toma, toma toma, toma toma. Vai me tomar, toma, 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 toma Oh caminhada, pega a boca e vou, oh tentando A braba o bailão começou, eu de cantinho ela me chamou pro beco Safada, aquece meu amor Safada, aquece meu amor, me babá, me babá, até o dia vai Cesar Pressão Cesar Pressão Caralho Rota o bailão Vai eu fazer Bora ver, bora ver, bora ver Aquece, 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 vai Quero ver, quero ver Bora doutor Rodrigo, você e sua esposa sempre do lado Um abraço pra vocês, meu irmãozinho Ele é a primeira dama, né, Roberto? Claro, senão ele não vem Para cá, para cá, mão no chão Tô te falando, levou até o carro já Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Para cá, para cá, mão no chão Que ele piquei Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E aí, Rogério da Caçuba? Um abraço, meu irmão Que eu vou dar, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Bora jabá, bora jabá, bora jabá, bora jabá Esse é o pique do Biel Olha aí, playboy Vou te pegar, bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Quer vir pra minha voz? Eu quero Então entra na nave Bora, Júlio Miruta Um abraço Quando eu passei a dor? Não tá brigando por aí não, né, suicida? Pelo amor de Deus Fala baixinho Olha pra mim Fala meu nome Alô, Adair, olha a mutuca, Adair Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Um dia, Rodrigo A gente dá marca, uma resenha e eu, Tunho, suicida pra gente enxergar Pra gente beber É pra ir pro rig Pra tomar uma Hoje tem caçanhal Lá em Nangapia, o cachorro doido Então não posso beber Senão a federal me para e já viu Ela vem na cavalgada Tô tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Não toma beber E aí, miro Cesar, pressão Bora, repete, segura a bebe Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta rara O nosso amigo Patrick do Açaí E a sua esposa sempre do lado também Um abraço E aí, Marituba DJ Cesar Pressão Bora deixar de fulera Jitão, meu garoto Vem comigo, vem comigo, vem E aí, Darlene Modas Um abraço para você também E aí, Darlene Modas E aí, Darlene Modas Bora, para valenar junto Lá vai fogo E aí Agora começar se quer guiado Lá vai fogo Por"! Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Olha os pitibu na pista, olha os pitibu na pista Olha os pitibu na pista, olha os pitibu na pista Viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado O DJ tava tocando, eu não sei que tá parado O DJ tava tocando, vira o lacinho Vira o lacinho, vira o lacinho Agora chama, chama, chama os cara doido Agora chama, chama, chama O nosso parceiro DJ André também Um abraço pra você, meu DJ Sempre recepcionando o César com muito carinho Obrigado, viu meu filho Fazer uma visita na rádio Caqueado, vai pra lá e vem pra cá Esse jogador é cara Olha o movimento da bandida da quebrada Olha o movimento da bandida da quebrada Chama essa loirinha pra empinar o rabetão Chama essa uvinha pra empinar o rabetão Chama essa mole na pra empinar o rabetão Olha o popotão, olha o campeão Toma rock doido Toma, 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 toma Toma rock doido César, pressão Chegou! Tubarão, tubarão, tubarão Olha o tubarão Um abraço também pra Jaciara, a costureira O nosso amigo Rafael do Morte Parceira Dina, a Francisca A mãe do Adam Wilson também A noite é pequena hoje, bebê É verdade! Olha o movimento da bandida da quebrada Nem? Olha o movimento da bandida da quebrada Chama essa loirinha pra empinar o rabetão Chama essa uvinha pra empinar o rabetão Chama essa mole na pra empinar o rabetão Olha o popotão, olha, olha o popotão Toma rock doido 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 O goat sensorial O jeito que ela faz comigo é fora do normal E eu tô na zona de ferido E aí? Foi beijando minha boca Com a mão na minha lugar Aça perder da boca A mão na minha lugar Aça mais deslizadas Eu tô gostando E aí, tá aí, tá aí Só para não Vem Vem sentando Gostou seu pão Agora nosso parceiro Jair, abraço pra você também, tá aqui Jujinho Valeu bebê Ela me pede, só para não, meu bem E vem sentando, gostou seu, meu pai E vem jogando de latim, meu bem Vem desvizando, que eu tô gostando Vai, ela me pede, só para não, meu bem E vem sentando, gostou seu, meu pai E vem jogando de latim, meu bem Olha só O sinto dela faz comida fora do normal Eu vou na zona de ferido Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, soca com o amor 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 Agora meu parceiro Júnior Homem do suicida, multimarcas, abraço pra você Junino Então vai novinha, desce, vem na minha direção Vai, bate o serecão, do que não toca a fé Eu queria deixar aqui uns parabéns grandiosos Parabéns meu amor, com muito carinho aqui no César Bressão E esse é o Didi Paulinho, eu vou cair pra pista Avisa minha mina, eu vou chegar, mas tá E se correr tudo bem, um áudio citrô Esse é o Didi Paulinho Cada um rolé no morro De presente pra ela, um cordão de ouro Disposição lá na formiga é dinheiro Deixa o mano passar Ele tá no pé de pano, mano é norte que tá Bora aparecer né Jobar Nosso bombe é mita E pra colar por nós só capa de É igual que água, sume É setecentas por minuto, é setecentas por minuto Olha o bebê dos caras doidos, já cheguei no pé Soca, 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 soca Vai meu amor Soca, 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 soca Eu vou cair pra cima Agora André, pra cima Eu vou chegar mais tarde É, se correr tudo bem Égua não Abraço pra Andi e seus quatro maridos aí Ô louco De presente pra ela, um cordão de ouro Disposição lá na formiga é dinheiro no bolso Deixa, deixa o mano passar Ele tá no pé de pano, mano é norte que tá Ô, 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 ô Nosso bombe é mita E pra colar por nós só capa de revista Deixa Oi 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 E aí, Maxi da viatura, pô, pô Na dezessete, esse é o clima Oi Na dezessete, esse é o clima O que que é, Rodrigo? É piru É piru na domina É piru É piru na domina É piru É piru É piru na domina Toca, tio Lunda Aí, Tietê Neto, MT Um abraço Ô, ô, ô A tropa tá com a piru Ô, ô, ô Fala mal e anda junto, né? Vem parar que vai piru Vem parar que vai piru Eutina que tem uma badá desse Vem parar que vai piru Vem parar que vai piru Olha aí Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima O que que é, filha? É piru É piru na domina É piru na domina Olha o presidente no apoio E aí, Júlio Pitbull Abraço, meu brother A dezessete, esse é o DJ Paulinho Volta na treta, novinha, pega a visão Tipo das mania, vou chegar pro ladrão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o É ou é ou é ou é, ou é ou é Mas primeiro Primeiro tu é bola Depois sentar no préu É ou é ou é, ou é ou é Logan Valda com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora cristã, com muita saudade Se tu me ama, muda de cidad Prova que eu amo Arruma a mala e vem se embora Olha o alça do Uber também, meu amor Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o cachorro e junta com o seu Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim, eu cuido de ti também Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Tente o dedo no ouro pra chorar E por dentro da minha vida Aí foi o DJ pra inventar Que eu sou perfeito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi perfeito maluco por você Foi perfeito maluco por você Foi perfeito maluco por você Cesar pressão Vai jabá Grandalhão jabá meu irmão Cesar pressão Conversa com ela agora Nós dois precisamos conversar Nós dois precisamos conversar O nosso amigo Alex P.K. O Caio Badala Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Você não quis me atender Eu só queria te falar Cesar pressão Eu falo meu amor E se você quiser voltar Pra somar Como os mais um Faz as contas Os nossos amigos também do blog O Sim Futuro Obrigado viu Nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como os mais um É dois Quero uma máquina do tempo Rescitar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Cesar pressão O DJ que a classe humilde Considera Pega cachorro Não volto falar mal E anda junto Vem Sempre agora Quero voltar para mim Agora doutor Rodrigo Te segura Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti O nosso amigo Osa O bem não sei se te quero Vem aqui com a gente Já não é o mesmo 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 Desistir É rapaz Esse amor que ainda vive em mim Vem Sei o quanto falei E hoje eu já me entrei O nosso bloco fala mal E anda junto aqui em Marituba Se pensa em mim Fechou doutor Hoje nós diz que eu prefiro Pensa Os nossos amigos lá de vigia Também obrigado viu Valeu a pena Os nossos vigiês Se marcou da praia Mas hoje Brasco carinho aqui Cesar pressão Ele mesmo Cesar pressão Caralho Deixa eu provar que esse é o meu Bota o pai Ai Ai se eu soubesse que era a última Os nossos amigos também do bloco Sem futuro Só valeu Me beijar Pode vigir Só que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido mais Igual eu já Como se fosse a última vez Olha aí Já vai Tita fucuma maconha Eu vou falar pra vocês Tita fucuma maconha Lá vai fogo Nosso amigo China louco também Dos RT de Marituba Um abraço E se for da porra toda Eu vou tacar em todas vocês E se for da porra toda Eu vou tacar em todas vocês E se for da porra toda Eu vou tacar em todas vocês E aí suicida Já vem o producente Vem vem de quadra Encaixando na sessão da cama Que bom que ela não dirige Acelerando até tua perna Bovardia né Vem de quadra Encaixando na sessão do tomate Viva da acelerando até tua perna Bom dia eu chego lá Vem de quadra Encaixando na sessão do tomate Viva da acelerando até tua perna Bora aí Vem de quadra Vem da minha pinha Que morreu com a gente Tava E a mania aniversário Do nosso amigo robô E o negócio vai ser doido Papai Nosso parceiro Júnior O Adalberto do A HD Geradores Homem dos geradores Do estado do Parada No setor Um abraço Vem de quadra Bora conversar É isso aí sim É o DJ Cauã Tá ligado? É o DJ Cauã Tá ligado? É o DJ Cauã Nosso amigo Chuk É O Robin sem fim Bate um É muito rock Opa Bora ver se o motora vai vir Ela não dirige Aproveita Bora meu parceiro O Eide Tá aqui justinho também Bebê Bora pra te pegar Vai já pegar o anjo Bora pra te pegar Pega pra te pegar Ok caralho Muito bom dia meu povo Aqui no baile Nosso amigo Maxi Metralha meu irmão Metralha Maxi Oi 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 É muito caqueado E a galera É muito caqueado É meia noite Eu só quero curtir Mas eu sou casado Minha mente fica assim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria sim Putaria não Putaria É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Dia 22 de abril Lá no Taya Suí Desde a bebendo E fazendo caqueado Tem porco Tem cem caranguejos Do aniversário Do parceiro Diniz Meu irmão Com essa dor Para lá doutor O rock não para não Ele vai pra cima Rock não para não Esse é teu momento Esse é teu momento Esse é teu momento Balança o o brilho Quero ver Vai subindo com o rumbinho Vai descendo com o rumbinho Vai subindo com o rumbinho Vai descendo Vai descendo Vai subindo Vai devagar Vai descendo com o rumbinho Vai descendo com o rumbinho Valo patriga De maritu Cesar pressão Vou contar a minha história de amor Direto do Hot Violet Foi tão doido como o rumbinho Outro meu doutor Sentiu a pressão no ar Você tão perto Ao mesmo tempo Distante E aí Miro do sofá Ninguém botava pé Nesse romance Bombe do sofá Dois de três lugares Eu encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu Foi tiro certo Mano Cesar pressão Não perdendo Cesar pressão O teu lugar É aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você Voltou Era O gino das sobras Que nessa vez Um abraço Viu Se eu pudesse Vou mudar Mande pra mim Daquela noite Que eu te amo Ei amor Vem cá Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história O nosso amigo PH Da 160 E aí PH Agora é que começou A nossa história Amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Se põe a prova viva Cesar pressão E o começo que o fim Me passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chegue Nosso amigo Fabrício O da Burra Prada Ele e o Sassá Juntinho hoje Obrigado Fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente E aí bebê Apesar de não te comover Com o meu sofrimento O Rony O Ronizinho hoje Tal pai Tal filho Eu seja um livro Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue Quando fecha a rua É porque o sucesso é grande A maior saudade De todos os tempos Essa daí é boazinha A maior saudade Via toda a pop No apoio sonoro De todos os tempos Olha o Maxi Dos tripulantes chegando Bom dia, Johnny Manda A R15 Disparando o sucesso O nosso amigo Maxi Também da Ferro Sard Abraço, meu irmãozinho DJ César Presta Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Na mora só quero sexo Te pego com muito prazer Na solidariedade você ganha Que eu quero Sabe que o poder é perverso 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 Você fica na nossa rede Deixa eu bota meu boneco 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 Fala mal e anda junto Dr. Rodrigo Se volta meu boneco, se volta meu boneco Vem, vem, só vim, olha lá Tá me chamando de professor, sabe que na cama é perverso Às vezes só quero um beijinho, na mão né, só quero Te pego com muito prazer, na serenidade você quer e eu quero Sabe que o pó é perverso, sabe que o pó é perverso Só vou te pedir uma coisa, só abre, só abre, só abre Você fica só sonhadinha Se volta meu boneco, se volta meu boneco Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Se volta meu boneco, se volta meu boneco Deixa, 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 deixa Agora meu parceirujinho das sobrancelhas, um abraço pra você Você deixa, filha, botar pra mim E aí, Miro? Deixa, filha, deixa Olha o Juno Peruto da barbearia chegando Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na tua casa, não aguenta ver minha vara Tu tá sapeca, bebê Tu tá sonhada Chegou na tua casa, não aguenta ver minha vara Quer sentar Quer sentar Cê tá danada, ela 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 quer sentar Vai lá na unha, anda junto, meu povo gringo Cê tá Sucesso, meu amor Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chegou na tua casa César, pressão Chegou na tua casa, tu não aguenta ver minha vara Ela quer sentar E ela quer Cê tá danada, ela quer sentar 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 Cê tá danada, ela quer, quer, quer Suinga, barituba Cê tá danada, cê tá danada, cê tá danada, cê tá danada Só diretoria hoje, né, doutor? Cê tá danada, viu? Olha o suicida Olha a butuca Rapaz Olha o bracinho aí Olha o bracinho Ela quer sentar Ela quer sentar Sentada nada Ela quer sentar Um tapa desse mata até um gato Imagina uma butuca Quer sentada nada Agora meu parceiro Vitor das Babearia Um abraço, bebê Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vai! Penseu, casom Penseu, casom Penseu, casom Penseu, casom Penseu, casom Agora meu parceiro Jarlay já chegando Penseu, casom Um abraço, meu irmãozinho Olha aqui o do tipo que mete Lucidinho, que mete Eu adoro quando tem o azar na de piscina Lançar na mente e ficar logo soltinha Eu adoro Eu me amarro Rodrigo, Rodrigo Logo soltinha Vai tá malvadão Vou botar tudão Vai tá malvadão Bora, osa do Uber Eu adoro quando ela mete o abraço Eu adoro quando ela mete o louco Suído É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda pela boca E agora Vem deslizando Pai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Fome zero Não para não Vem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem Vem deslizando Pai Que eu tô gostando Fala meu parceiro Rogério Ela me pede Manda caçamba Um abraço pra você, meu irmão Vem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Que eu tô gostando Vem Olha o caqueado da fera Se é um cara não é bem E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Tu sabe essa coreografia aqui Baila comigo, garota Não vai Boatos que o PH Vai daqui direto pra concentração do alho No espelhado vai sentar gostoso Desde ontem Senta com força Já se preparando pra segunda Olha o agitócio Nossa Faz o quadradinho Faz o quadradinho Já pensou tu solteiro, Rodrigo? Saca com o carinho Saca com o rabo Saca com o carinho Saca com o rabo Saca com o carinho Saca com o rabo Saca com o rabo Saca com o rabo Saca com o rabo Encara ou corre? Pilantra safada Ela fez bronze do fitinho Olha que pilantra Vai entrar na vara Vai sentar na vara Depois da quinta, Heineken Na vara Vai sentar na vara Saca, daca, 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 daca do rabo DJ Sonny Isso é infância E hoje em dia Saca, daca, 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 daca do rabo Saca com o rabo Saca com o rabo Saca, daca, 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 daca Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta num macetinho Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fito Do jeitinho que eles gostam Eles se cambem Na hora do amor eu fico toda instigada Quando eu fico chapada, ativo o modo safada Essa carinha de princesa esconde meu lado malvada E horas de prazer não acaba meu tesão Dentro de quatro paredes faço várias posições E se você passar uma noite comigo Vai viciar no meu chá e me querer ser meu marido Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuta pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuta pra cima Na seta, na seta, me vim com minutinho Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo Embaixo de mim me vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Faz de bola de sinuca e me taco, 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 taco E aí meu parceiro Tio Nuda, um abraço pra você Faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Foda as duas mãos no chão Dança, dança, dança E não vou, vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuta pra cima Taco, 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 taco Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, cabuta pra cima E aí setica, você me quer? Alô Karina, um abraço pra você Deixa com papai Olá, bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Bom dia Bom dia E homem você senta, hein homem não se confia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tudo, meu pedacinho de ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós de patrocínio é o chique da putaria Senta, senta Senta safadinha Conta isso a gente vai só no refri Alô, tô em casa No mesmo lugar de sempre Quinta-feira a gente escolhe essa armação Senta, pra lhe oferecer prazer Já sabe, né? Se você vê um óculos excelente é armação, né? Se Rodrigo não presta Bom dia Bom dia Me diz que eu sou um erro, mas quer errar todo dia Alôzinho Pitbull Um refrigerante pra mim e pra tu E homem você senta, hein? A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio Bunda hipnotizada, compassinho do relógio É o presidente Abaixadinho Toma Vai devagarinho Abaixadinho No paredão tá batendo No tic-toc também Acompanha o reloginho Com pum-pum aí de dentro Toma Abaixadinho Vai devagarinho Bora meu parceiro Washington do GQ Abaixadinho Com a gente Abaixadinho Abaixadinho Toma Toma Vai devagarinho Solta o relógio pra ela Vai E quando a galera pede Tem que ser na hora A localina te segura César Prissão Vem, bebê E aí, pato Abraço bem bonzinho Fala mal e anda junto César Prissão César Prissão César Prissão Caralho Cadê o Rogério da Caçamba Abaixadinho Vem, te bora, pra cá César Prissão César Prissão Cadê o Rogério da Caçamba When the sun goes down, and the band won't play I'll always remember us this way Oh yeah! Oh yeah! O que me apaixonei, era tão lindo o nosso amor Olha o macaco, o fogo meia-noite Diz aí que eu vou te amar No que sou eu quero ficar Sem teu amor não consigo viver Diz aí que o que sou eu amo você Só acaba quando termina Quando a vibri Ainda mais meu doutor Rodrigo Quando o César doido faz assim Tu quer teu abraço? O momento é esse Tá rolando CD ao vivo hoje, bebê Chega a noite, meu bem de você está Tem logo me amar Não posso suportar Como sei eu quero estar E só acredito que eu sou eu Vem logo me amar Não posso esperar Já cresci disso tudo Os cara doido da Agrovila, São Pedro Abraço também Vou encontrar Ação Tá soca do Pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Como sei eu quero estar E só acredito que eu sou eu Olha a Júlia o suicida O Pato quer ir pro ringue contigo Não posso esperar Já cresci disso tudo E diz que lá não tem mutuca Eu vou encontrar Ação pra que eu possa te esquecer Ai meu amor O nosso amigo PH Maxi Metralha, Júnior Miruda O bebê Os nossos cara doidos Um abraço também César César, pressão All the way my brothers have been Stuntje Roto, play The second goals and the bells Roto, play Dança no asfalto mesmo Agora sim É só da aditivada aí, vai Alô RT Um abraço pra vocês Para meu parceiro Júnior Suicida Ele é seu esposo Obrigado pelo carinho de vocês Viu? Aquela receptividade calorosa em sua loja Sei que agora eu posso dizer Obrigado viu Júnior Te amo meu amor A gente esteve por lá Fazendo a grande inauguração Agora vou Uma festa muito bonita Obrigado Júnior Suicida Você é sua esposa Viu? Obrigado Eu repado o teu Deixa o meu abraço a vocês Com todo respeito Chego até tremer Meu bem querer pra sempre é ponto teu Eu te juro meu amor Eu viajo em teus beijos Quando estou no rubi DJ Fábio comandando o show Dia 22 de abril Dia 22 de abril tem o aniversário do nosso amigo Diniz Lá no Taya Suí tem porco Tem caranguejo Tem muita coisa boa Eu acho que eu vou até lá Diniz Apaixonada por você estou Eu quero só você vir para os meus braços Vem, você é meu O nosso amigo Coruja também tá no berço hoje Parabéns a você Coruja Aqui é o César Pressão Rubi Sou o Diniz de uma Olha o paradis César Pressão Monstro Agora sim Vem você passar Me apaixonei no teu No teu Pepe faz do que ele Não falou Que você só você é Meu bem amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo As minha paixão E Júnior Esse pagamento caiu em mãos erradas Feliz estou Olha essa aí, Rodrigo De namorar Olha pra quem ele pagou o cachê Ah, isso é Júnior Ah, isso é Júnior Eu só vi uma mãozinha fazer assim, ó Melode 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 De você passar Se fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontada Eita, Júnior E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No pancubeus empolgados César Pressão Estou anguteado De vela a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Aquela que marcou A nossa relação Que dói a consciência De ver a consequência De não terá comigo Mas com o meu coração Por favor Já quer te levar, já? Comente Calma, doutora Rebeca, por favor Comente Deixa ele brincar Comvinhão Carnaval é só uma vez por ano Se machucou Ele disse no meu ouvido Que ele te ama muito, viu? Comente Foi inconsequente Na sua decisão DJ César Pressão Não pode parar de jeito nenhum Alô, Rani Abraço pra Marabira também Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Você se trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sempre tem Já nem sei se É o daí? Vem buscar teu pai aqui Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar Ele quer curtir uma seresta hoje Vou cobrar Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Bar da Rúdia Mais amor Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu É bom que ele responde a parada, né? Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, briga, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atendo É só ligar Eu já não dei mensagem Pra lembrar que nada dá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A compra Liga pro meu celular É só não dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só não dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar De bobeira e banda AR15 Disparando sucesso Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar Meio Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar Me responder Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Quando você não É só buscar Não finge que já me esqueceu Só me diga Meu celular Não finge que você perdeu Você fez o quê? Você perdeu Não sou mais criança Um abraço também A primeira dama do nosso amigo Marcio Tripulante Não me importe A viatura pop Tá juntinho Um abraço pra vocês Eu atento É só ligar Olha aí, Dr. Rodrigo Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Júnior Biruta não, amor Te dei Heraldo O meu mundo Isso que dá Fazer pique-se pros outros Descobre logo o nome Você me feriu Mas Quem diria que o Arthur é o Cesar Pressão Fazendo eu mudei Todo esse tempo Alô, Bairdino Abraço você Eu passei E aí, meu Deus E se eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Não deu, pega logo outra Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Uma doce mentira Oh, baby Mas conquista só Sem morte de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Já se morrer de amor DJ César Presta Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Agora sim Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu olho o coração Tô ligando só com dois por cento e com noventa e oito por cento A chance de um não 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 Pode vir Já soquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenha um razão Talvez tenha um razão O alço Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje O lado de cá é só saudade E agora? Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri Não vai sofrer em pleno carnaval, bebê E na madruga não parava de ligar É um pretexto pra passar o carnaval solteiro A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tô falando da música Eu tô bebendo é porque eu tô feliz O Pablo lança uma dessa Tu que paga o pátano Eu tô bebendo é porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois E aí bebê? Olha só Para Pato Abraço meu irmão Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim E aí Aldair? Meti dedo no olho pra chorar Cadê teu patriarca? E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Ele que gosta Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar O nosso amigo Cago do depósito Cinco irmãos Um abraço Cago Valeu A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Te embriagando hoje Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Agora meu parceiro Márcio Metralha O Vitor Rupiagá Júnior Biruta da Barbearia A exceção que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Tem o coroa que gosta É porque eu tô feliz Tem uma carta pra lembrar E nenhum ano que vai mudar Será que já me esqueceu? E aí, Johnny? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar